Ah, amiguinho, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Eu sou o professor Vitor Quintando, Vitor pré-vestibular, e na sequência a gente vai resolver a questão de número 2 de matemática da UERJ 2023. Então, veja bem, repare bem, repare bem. Bem, se você é meu aluno ou minha aluna, você sabe que a gente tem método para tudo, inclusive para resolver questões. Então, a gente sempre começa pelo comando, porque uma vez que a gente começa pelo comando, pode ser que a gente consiga resolver já a partir daí, não tem que ir para o texto. Não é que ir para o texto, ok, mas se puder agilizar, fica mais fácil a vida. Se a taxa de crescimento de 12 a 13 permanecesse a mesma observada de 11 a 12, a quantidade de famílias a mais beneficiadas por um programa em 2013 seria D? Então, aqui temos um programa, o programa Bolsa Verde. No eixo Y, ele mostra para a gente o número de famílias beneficiadas, 5 mil, 10 mil, 15 mil. No eixo X, ele mostra os anos que isso acontece, 2011, 12, 13, 14. A questão fundamental é a seguinte, se de 2011 a 2012, a gente beneficiou de 10 mil para 20 mil, então houve um salto aqui de 10 mil. Então, entre 11 e 12, houve um salto de 10 mil pessoas beneficiadas, saímos de 10 mil para 20 mil. Se entre 12 e 13 mantivéssemos essa mesma proporção, ou seja, continuássemos beneficiando mais 10 mil pessoas, saímos de 20 para 30 mil. Só que ao invés disso, a gente ajudou 22, a gente beneficiou 22. Ao invés de 30 mil beneficiadas, a sugestão de continuar o gráfico, a gente conseguiu beneficiar 22. Qual é a diferença aqui? Aí a gente faz 30 mil, que é quanto seria beneficiado, menos 22 mil, que é quanto foi beneficiado de fato. Resposta, 8 mil. Resposta certa, letra B, de Bolsa Verde. Claríssimo. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.